A crescer é compromisso, a crescer é compromisso No baile nós é vídeo, já no baile os mergão parola Penta o balão, acende e puxa, prende e solta No babão tem Salve, salve rapaziada, tudo isso aqui pra vocês Mais um vídeozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, tamo aqui Um jogo novo aqui chamado Carros Fixa Brasil Rapaziada, não é tão novo assim, tem legal Mas o jogo é novo, foi lançado aí nesse ano, mano Foi em janeiro E mano, foi lançado em janeiro e saiu a atuação dele, mano Ontem, esse jogo aqui, mano, é um jogo de carro, tá ligado? Pra você trabalhar, dá pra comprar carros, modificar os carros Dá um rolezinho pra cidade O jogo é de mundo aberto Também dá pra fazer entre outras coisas também aí, né? Vamos conferir esse jogo aqui, mano Esse jogo aqui foi totalmente reformulado, rapaziada Tem uma reformulação aí, né mano? Então vamos conferir esse jogo aqui junto com vocês aqui Então rapaziada, é o seguinte, mano Já tô aqui no menu, logo de cara já tem um golfezão bravo, tá ligado? Já tem um golfezão chave aqui Dá uma olhadinha nos outros carros que tem aqui, mano Ó, tem então o golfe, tem esse gol, tá ligado? Acho que é o gol de 5 Tem esse palio wicked, né? Mas palio wicked aqui, um pouquinho antigo E mano, só tem esses 3 carros aqui no jogo Mas, que pode ter alguns carros diferentes aí, né? Pra nós modificar os carros também, né? Mano, o palio wicked aqui é 2 mil É, o gol é mil reais, rapaziada Barato, hein mano? Tá barato, né? A vida é rara, não é necessário que não E mano, então o golfe que tava grátis pra nós, mano O golfe grátis, mano, tá bom demais, hein? Vamos entrar aqui no jogo aqui, rapaziada Vamos dar mais um conhecido no mapa aí, né? Trabalhar também Eu acho que eu já vou pegar logo o emprego de cara, mano Pra gente dar um rolezinho no mapa E também trabalhar aqui, já ganhar um tirinho E tá conhecendo um pouco sobre o mapa Ó, olha, ó Tem um personagem aqui também, ó Bombado, tá ligado? Olha o personagem, ó Meu Deus, barbudo aí Barba toda falhada Rapaz, olha a barba do cara, velho Barba toda falhada, velho Que engraçado Olha só, mano As ruas e as casinhas aí Bem brasileiras, né, mano? O jogo é bem brasileiro aí, ó Olha só que chave, ó As casinhas bem brasileiras aí, ó As ruas e aí, pá, né? Bonitinho, mano Bonitinho Vamos entrar aqui no golfizão aqui agora Aqui, ó Olha o golfizão que chave, rapaziada Olha o golfizão, mano O golfizão é chave, hein? A gente vai dar uma modificada nesse carro aí, ó Olha só que top esse golfizão aí O bicho é tração traseira ainda, hein, mano? Rapaz Porque esse golfo é tração dianteira Esse aqui tá tração traseira Esse aqui tá diferenciado, fi, ó Ó, ó Tração traseira do bicho tá aí, mano, ó E dá até pra chamar de lado, fi, ó Quer ver ele sair de lado, ó? Calma, ó Tem suspensão Dá pra mexer na suspensão do bicho, ó Ih, suspensão, ó Eu acho que eu não vou mexer na suspensão agora, não, mano, ó Não vou mexer na suspensão agora, não Vamos, vamos primeiro trabalhar, mano Trabalhar com essa suspensão rebaixada Aí não vai dar bom, não Ó, ó, de lado, ó Ih, se tivesse um freio de mão aqui, fi, era GG Se tivesse freio de mão Ó, ó, ó Dá uma liga, dá uma liga, ó Vem brasileiro na cidade, ó Como é que eu vou entrar na curva também, ó Ih, mano, deu bom, não, hein? Ah, mano, falta um freio de mão aqui, ó Aqui tem a loja aqui, mano Isso aqui é a loja, ó Aqui é a oficina, né, mano A oficina do Tião Aqui é a oficina E a gente modifica os carros aí Só que a gente tava modificando aqui o carro aqui agora Vamos primeiro trabalhar aí Pegar um empregozinho aqui, né Eu não sei se vai dar pra dar Eu não sei se vai dar pra comprar com o carro aqui agora, tá ligado? Bem provavelmente não, não sei Se for grátis ali o sistema de modificar os carros Talvez a gente tenta lançar ali um Um palhozinho, um vídeo aí, sei lá Vamos ver, rapaziada Mas vamos fazer esse treco aqui, ó Faz esse treco como? Chutado Fui, ó, o golfezão Como é que vai? O golfezão vai com bravíssimo, Fui, ó Deixa eu entrar na curva aqui como? De lado, Fui, de lado Ó, o busqueiro sai de lado, velho Ou esse golfezão aqui Tração traseira aqui, velho Diferenciado, hein, Fui, ó Faz só Chega, tração traseira, golfezão, mano Eita, mano Da hora, da hora, Fui, ó Mas vamos ver, custa um rolês aí, rapaz Vamos custar um rolês aí, né Na missão da entrega aí, né Dessas, de umas papeladas aí Que a gente pegou, mano Ó, como é que eu vou entrar na curva? Ó, ó Toma Nossa, se tivesse Fazendo o júri ali do carro Ele finge, ó Tem ter esse lugarzinho aqui A gente não vai voltar aí, ó Parece que é uma favelinha Não sei Eu falei, faz, eu fui fazer Essa entrega aqui, ó Ó Chegando aqui Vamos fazer a entrega aqui, ó Entreguei Eu tenho agora 800 reais, mano Dá pra, ó Mais uma entrega A gente comprou o carro aí, tá ligado? A gente já pode comprar O Gol G5 Mas aí Mano, vamos dar uma olhada Naquele lugar Que a gente vê ele no mapa ali O mapa até que é gigante, mano Até que é gigante O mapa até que é grande, ó Tem uma favelinha bem aqui Vamos entrar nessa favelinha, ó Na verdade A favela aqui Bem aqui do lado, né Aí a gente não consegue entrar Olha só que top Ximara, é o driftão Olha o driftão do panho, velho Ó, dá pra entrar na favela, hein, rapaziada E também, mano Vamos entrar aqui na favela Deixa eu tentar entrar na favela aqui, ó Que favelinha top, fi, ó Ah, mano Dá pra entrar na favela assim, ó Claro que dá pra entrar na favela, velho Olha só A entrada na favela, ó Opa, vamos entrar aqui Como aqui, rapaziada Com calma Suavão Pra perder o golfizão, mano Esse cara me interabora Nessa cabeça aí já era, fi, ó Leve o golfizão embora É, mano A favela também é grandinha também, ó Tem vários lugarzinhos Vários bicozinhos aí, ó Gigantinho, rapaziada Da hora a favela, hein, mano Gostei Olha só Braba, hein, favela, mano Tem umas montezinhas aqui Pá, mano Bem Favelona brasileira, ó Tem uns passos ali dentro ali também Da hora, rapaziada Da hora a favela, hein Gostei, mano Gostei Já, gente Já, talvez A gente volta daqui a pouco aí, mano Só que agora Vamos lá pra oficina Vamos dar um tapa nesse golfe aqui Fazer uma moça Cacazinha nele aqui Vamos ver como vai ficar esse aí, mano Vamos lá, vamos lá Cheguei aqui na loja aqui Rapaziada De pintura aqui De mó de fazer a mó de faça no carro Trocar a roda, tá ligado E, mano Não tem tanta coisa pra fazer aqui no carro Não tem nem como colocar som Eu achei que tinha como Não sei se Na verdade, não sei se tem outros tipos de locais Um local específico pra botar o som no carro E tem vários jogos que tem assim Tem local específico pra colocar o som no carro Só que Por enquanto eu encontrei essa loja aqui Só pode trocar a roda pro taco da roda Trocar a cor do seu filme Trocar a cor do carro Mas aí Vamos começar o projetinho aqui no golfe aqui, mano Ó Taca aquele vermelhinho nele aqui, ó Mano, ficou chave vermelhinho, né Pode falar Ficou chave, né Qual da roda, mano Não sei se um black vai ficar massa, ó Ah, mano Vai ficar meio apagado Vamos tacar um brancozão aqui, né O vidro também, enfim O vidro também Eu queria deixar também, mano Escurozão, tá ligado É tipo escurozão, ó Sem seu filme, na verdade Mas acho que não vai ter como na roda Tem três tipos de roda aqui também Pro golfe aqui, ó Nossa, vai estar com as roda aqui Que é bem baiana não, né Fih Ó, mano Essa roda aqui ficou na hora, tá ligado Só que a original, mano Tá chamando mais Eu não sei porquê Vai ser a original mesmo aqui, rapaziada Vamos só Tá caindo um pouquinho no chão aqui, ó Vamos fazer o que? Vamos jogar um pouquinho no chão aqui Jogar não Vou jogar em tudo no chão, ó Olha só Como ficou o golfezão, mano Nossa, ficou malado, né Rapaziada Ficou chave O golfezão, mano Eu gostei do golfe Vamos deixar o golfezão aqui, ó Vamos abrir as portas dele aqui Tudo aqui, pá Mano, que coisa linda, fih Olha só Como o golfezão ficou chave, rapaziada Gostei do golfezão Mas, rapaziada Vou deixar o link do jogo aí Pra você instalar Na descrição do vídeo aí Instala o jogo aí, mano Vamos jogar aí Que o jogo é top, tá ligado Mano, para os seus amigos Também o videozão E é isso aí, rapaziada Se você gostou do videozão Deixa aquele likezão Inscreva-se no canal E ativa o sininho Dá no seu perder o vídeo Tamo junto, valeu É nóis E fui Música Música Música